Bom dia, galerinha do bem! É nóis! Pra mim é bom dia ainda, não almocei ainda. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam gostando do que nós estamos fazendo. Fico muito feliz. Agradeço a todas as opiniões. Estamos aprimorando aí pra ficar melhor. E vamos que vamos, né? Logo menos aí o... Mano Edge vai estar filmando também. Já está providenciando o seu equipamento. A gente vai ter mais uma moto filmando geral nos rolê. Quanto mais melhor, né? Que aí aparece todo mundo, né? E vamos que vamos. Tem o Sr. Z, nosso brother. Já está gravando em alta. Gente boníssima demais, demais. E... Dá uma visitadinha no canal dele lá. Tem bastante coisa da hora. Vocês vão ver a gente acelerando junto. Vocês vão ter a visão do nosso rolê em outra câmera. Isso é muito legal. No caso, eu filmei ele. Vocês viram no meu vídeo. Agora vocês veem o videozinho dele lá. Vocês vão ver que ele está me filmando e... Sempre eu compartilho aí pra jogar no canal. Mas dá uma passadinha lá. Inscreve no canal do Mano. Dá uma força. Manda um abração aí também pro DB. DB Movie Maker. Grande brother que grava... Grava os vídeos dele top também. Super, super top. Dá uma visitadinha no canal lá, galera. Que é... Que é coisa... Coisa top também. Vale a pena vocês verem. E... E vamos junto aí. A galera está fazendo um trabalho legal. Vamos passar aqui que embargou a obra aqui, né? Então... Descer aqui logo, né? Por que... Sai da rodovia porque a gente vai sair logo ali na frente. Opa! Opa! Já dá porra. Os caras não querem saber, mano. É brincadeira um negócio desse. O bagulho berrando e os caras não estão nem aí não, mano. Joga pra cima. Você tem que frear pra alguém bater atrás de você pra eles entrarem. É brincadeira isso aí, né? Galera, é difícil, mano. Desligar por aqui o equipamento, galera. A gente já se fala logo mais. Abraço!